Todo mundo tem que ter esse cuidado básico da mecânica antes de tocar a primeira música, que é colocar a sanfona na regulagem certa, a postura da mão é muito importante, você não levantar muito os dedos. Então, o iniciante, quando ele pega a sanfona pela primeira vez, é muito comum ele fazer isso aqui. Pegar e vai tocar... Deixa eu regular aqui essa câmera, deixar aqui o fundo certinho. Vai tocar asa branca e fica assim, ó. Aí erra a nota. Aí pega. Aí erra. Então, isso é fruto de uma postura errada da mão. Então, faça um exercício básico de postura, que você vai pegar o mínimo de técnica em dependência dos dedos, pra você ter uma sonoridade mais adequada, né? Aí você erra menos as notas. Então, faça um exercício básico de postura, né? Então, você nota que o dedo quase não levanta do teclado, o movimento é o mínimo, que quando você for tocar uma música mais rápida, com uma velocidade maior, você já vai ter esse controle. Então, você não vai errar as notas, porque cada nota tá embaixo de cada um dos dedos. Então, isso vai aumentar a precisão. Quando você precisar lá na frente pra tocar um solo, pra tocar, desculpa, alguma coisa mais rápida, você vai ter essa técnica. Então, se você aprender com a técnica errada, com essa má postura, isso vai ser um prejuízo pra você mais lá na frente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar essa música, pegar essa técnica antes de fazer. E aí